Já comecei o vídeo errado Puta que me faliu Todo dia Começo o vídeo Mas se eu trouxe errado Caralho Nem comecei falando nada Tô gravando Tô gravando Velho Agora eu vou reagir É Vou reagir os meus vídeos antigos Porque eu sei quantos meus vídeos antigos Eram todos retardados Até hoje deve ser O meu primeiro vídeo foi desse Essa porra aqui Nossa, Felipe Neto Felipe Neto Eu sei Por que? Só faz isso O que? Só faz o que? Felipe Neto come ela Velho Mas No canal só tem jogo 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 Enquanto eu fiquei preso no 4 Eu fui reagir isso agora Velho Fui reparar que eu tava Igual retardada nesse vídeo Normal Antes Agora Você tá vendo o que que tá saindo no vídeo agora Do Vingadores de Guerra Infinita Oito minutos pra lançar Oito minutos Vocês vão lá ver Guerra Infinita Completo E Dois horas de filme Puta que pariu Dois horas de filme E trinta minutos E dublada ainda Até aí vocês vêem lá Quanto for lançado Fiquei muito tempo Gente Sem fazer vídeo Que eu tava viajando Agora eu tô nos Estados Unidos Aqui né Bora reagir Com o meu vídeo De Clash Royale Então né Então começando Que reagir Essa porra Que não Cadê o Cadê o primeiro Porra Qual Sério Clash Royale Primeiro Fiz ó Já tava na Arena 2 Como que eu sou retardado Já tava na Arena 2 Opo Feito começar lá Na Arena 1 Começando Mais um vídeo De Clash Royale É do nada Eu parei de falar Não sei porquê Calma Deixa eu começar tudo de novo Isso é retardado Vem Calma Deixa eu começar tudo de novo Fala galera No YouTube O que eu falo é Caô Eu tô aqui Meu Deus Na verdade É o meu primeiro vídeo Então vamos no que Batalhar Na verdade Era o meu segundo vídeo Né Esse cara é bom mesmo Esse cara é horroroso Ganhei dele Ganhei Acho que sim Era ruim demais Essa porra É Vai na minha tora Já Só que Péssimo Do Só que horroroso Que eu espero Desenvolvido 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 Eu vou ganhar Um minuto Eu ia mesmo Até porque eu ganhei Ganhei uma torre Ganhei uma torre Ou Calmei Eu acho que Eu já Leva Trisqueiro Já ganhei Eu já Eu já sabia Que eu ia ganhar Porque Caramba Cara ruim E talvez A gente É o maior Gravo vídeo De Fortnite Aqui pro canal Ô velho Para velho Tô gravando Aqui velho Esse vídeo Vai ser Bem pequeno Eu acho que eu ganhar Muitos inscritos Meu irmão Fez só um Ele fez Começou a gravar A Fortnite Tem 28 inscritos Agora Ele tinha só Uns 4 Deixa eu ver O que tem na oferta Eu tenho 4 inscritos Agora né Só que Tudo meus primos Tivessem inscritos De verdade Isso é maravilhoso Deus 250 Não vai Então vamos batalhar Mais uma vez Aqui O que tem velho O que tem Que vez Nós morávamos Lá no viagem Naquela casa Já faz Mais de 4 meses Velho Velho Que Velho Tô reagindo Deixa reagir Voltei gente Porque a gente Tava mexendo No saco Agora Viu essa Miseria De canal Rui Nossa velho Gente Amanhã Não vai ter Vídeo Que eu vou Viajar Vou ficar Alguns dias Sem postar Vídeo Porque eu vou Ficar sem Internet Alguns dias Aí Então Olha essa Pouque Vou ficar Sem alguns Dias Sem jogar A Fortnite Também Será triste Talvez Daqui Uma Semana Eu volto Grava Oh meu Meu Deus Meu Meu Volume Tá no Massimo Tá no Máximo Gente Eu não sei Velho Mas eu acho Que meus vídeos Eram muito Pequenos Acho Que o meu Vídeo Mais grande Que tem até hoje Que vai dar Eu acho Que vai Me dar Muitas Vídeo É Que Da Infinito Final revelado Gogeta Vai aparecer Vamos focar No vídeo Até hoje Vou retardar Pra fazer Vídeo Pera Eu não sei Velho Gravar Vídeo Acho Que eu tô Falando Muito baixo Não Nem eu Nem eu Tô Entendi Que tu Fala Nossa Senhor Nú Cano Pequeno Que eu tenho Que eu Pariu Ah O Que tu Batalha É Gigante Lógico gente talvez eu acho que eu nunca vou, nossa, nem jogo Clash Royale mais fiquei bolado por pariu nossa, nunca vou levar Clash Royale Fortnite tem só 2 vitórias, o máximo de Q é 8 velho, 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 continua retardado reagir no vídeo, só que eu tô falando de outra coisa, não, agora eu vou reagir no vídeo velho, nem mesmo que eu tô batalhando essa porra velho, eu acho que nesse vídeo eu não perdi nenhuma, velho, batalhando o nome do cara é calor, tava na conta do meu irmão, né, o cara tem o meu nome, velho, eu nem reparei isso no vídeo, eu acho gente, hoje eu vou postar mais de um vídeo porque, porque daqui, vou ficar uma semana sem gravar, né, porque eu não faço vídeo, não posto muito massa é, né, ele gosta de que aparece nos dias deles vou gravar vou ter feito todos os dias aqui no canal só que tipo é às vezes não é alguns dias não vou postar porque dependência da teoria de fortnite aqui no coenche que tem um livro depois ou deixa eu ver outro vídeo meu que é um jogo do diabo jogar muito chato de água quando comenta velho não tem um like duas ações que deixa um vídeo que me deu menos a fazer na moral atualmente acho que vou ficar a gente não só isso daqui vai ser o último vídeo que eu já disse que quero que eu vou postar outro daqui a pouco não tá de carregar realmente velho está muito bolado com esse jogo eu só morria naquela parte ele foi também não conseguia passar nessa parte aí ó não depois nunca conseguia ver sempre me dá um trabalho para pular ali velho olha só velho é pior que era primeiro ainda o jogo até que era legalzinho aí que eu tinha passado aqui velho dá até raiva desse eu coloquei isso só para ver com que é a tela faz isso é disso e aí acho que o meu jogo velho que que vídeo mais bugado na moral mentira que eu deixei que ele trouxe ali no meio velho o daniel meus vídeos era tudo retardado eu estou prático meus vídeos era tudo retardado meu até hoje no daniel que carro bonito é esse qual é esse daniel depois eu tenho que pesquisar no youtube como gravar vídeo ao vivo tipo eu sei como que grava só que tipo vou ter que colocar a senha do meu só do youtube eu esqueci a senha não sei nem como gravar eu nem lembro de colocar a senha do meu só do youtube velho eu não podia gravar esse vídeo agora eu vou estar descarregando carregando eu vou esperar carregar depois eu posto mais vídeo para vocês e aí nossa já tá ficando bolado com esse hotel só tem três telas é eu quero ir ele eu quero de falar meu puedo ver se você quer eu quero ver se você quer é eu quero ver a minha eu quero ver se você tem que�e assim pensando o que eu falo, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu falo dessa paura do canal. Você achava que era um jogo, era fácil, porque eu fui jogar, jogo do demônio, é, provavelmente ninguém vai me assistir porque um monte de YouTube é muito mais legal. Olha só vei, que demônio. O que? Ah tá, o cachorro ia ter no bagulho lá que não podia. Os cachorros nem eram meus, fui lá pra casa umas duas vezes. 14 minutos de vídeo. Véi, quem vai ver um vídeo tão bosta de quem tem 14 minutos? Páscoa. Na moral velho. Meu Deus Tem que confiar em ela né gente, só com o seu nome Ele colocou uma parte do jaleceiro em cima do meu tablet E eu não aceito isso Meu Skyline tá 700 cavalos Sério? Seu Skyline tá 700 cavalos Mais um que tá pilotando Você tem 700 cavalos? Nossa Skyline Outro de Pele Abaixado e outro Pele, eu era muito apertado Eu era muito linda Nossa Mas olha como que eu sou burro Deixa o troço no meio da tela Meu irmão deixa os troços pequenos e transparentes Não dá nem pra ver direito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu fico triste reagindo nos meus vídeos Tudo bem que eu não sou assim mais Retardado Só isso Quero Eu era muito ruim De ser Youtube Agora que eu sinto melhor Eu vou colocar mais bosta ainda que antes Eu andei pensando Eu andei pensando Eu não sei se Eu antes era mais retardado Ou eu agora tô mais retardado do que antes Mas eu acho que eu tô mais retardado Olha que merda Eu gostava mais desse jogo Que as duas musiquinhas que tinha nele Mas eu já zerei uma parte Que é uma tela muito mais fácil Eu fui zerei a tela Só que eu não tava filmando tanto Gente, todo dia eu tô gravando um vídeo lá no Twitch Olha o vídeo de Fortnite, tá? Nossa Senhora Só que aí não sei se você tem que pesquisar Sei lá como que faz pra achar meu vídeo lá Mas todo dia eu tô gravando lá na Fortnite no Twitch Melhor Melhor Eu andei pensando Quem vai ver esse vídeo? Eu tô falando Dei pensando Dei pensando Sem parar Dei pensando Dei pensando Dei pensando Dei pensando Eu não sei se eu tô gravando Dei pensando Quem vai ver essa... Olha eu Eu quero ver quantas horas Eu quero ver quantas horas Daqui a pouco eu já... Eu já estou... Já é uma e... Quarenta e sete Será que daqui duas horas eu tô jogando aí? Véi Véi, depois eu vou pesquisar no YouTube, velho Eu tenho que... Ver a senha Não sei se tem como ver a senha, né? Ô menino... Velho Porque eu tenho que colocar minha senha Depois eu vou fazer um vídeo ao vivo No... Eu peço pra... Colocar minha senha do... YouTube E eu esqueci minha senha Tipo, não faço a menor ideia Qual é... Foi o que eu fiz no meu canal Pro meu irmão Se eu soubesse que esse jogo Eu nunca joguei nesse, né? Alguém Vai, tem um colega no meu irmão Que tem um... Um mil inscritos, velho Um mil inscritos Tô um mil inscritos Eu não me conheço nada disso Da vida dos outros É isso Não, eu vi a raça A sua agora Ah, tá, ó Calma Só um mil inscritos Ah não Um e outro já Ah, tem um sábado Se eu soubesse que esse jogo eu nunca joguei esse, talvez pra baixar esse beleza, o vídeo acaba tipo, bosta então esse vídeo eu inscrevi por aqui, tchau porra ai, do nada para de falar olhando pro meu irmão jogando aqui nossa, então gente, galera, já buguei velho, muito como é que sabe, o youtube velho, virar youtube muito bugado tipo, eles começam assim, bugado, não sabem o que falar mas gente, o vídeo vai ficando por aqui e, 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 tchau